A gente lembra você que é nosso ouvinte e que está com a gente todas as manhãs. Procuramos aqui, diariamente, fazer um jornalismo pautado pela verdade, que é assim que nós conquistamos a sua audiência, com uma palavra chamada credibilidade. Vocês imaginam que não é fácil, nós fazemos isso diariamente, mas a nossa equipe aguerrida, pequena, no aspecto de ter pouca gente, aqui e outros estão em home officer, eles vão atrás, comprovam os dados e aí publicam. O governador Wilson Lima tem toda uma equipe de servidores com ele. A Casa Civil, então, se perde a conta de quantas pessoas estão lá para servir o governador. Quando ele está lá, que eu acredito que agora ele não está no Palácio, por conta dessa pandemia. Para servir o café, eu acho que tem mais de 30 pessoas. Não sei quanto de manhã, não sei quanto à tarde, não sei quanto à noite, ou por aí. E a população tem o quê? Para ela. Que foi quem colocou o governador lá. O que a população tem? É por isso que quando a gente vê manchetes do tipo Rejeição de ajuda gera críticas ao Wilson Lima. Está no diário, página 3, de hoje. E a reportagem assinada pelo jornalista Alisson Castro diz Deputados estaduais do Amazonas criticaram o governo do Estado por não aceitar intervenção federal na área da saúde do Amazonas sob a alegação de estar tudo sob controle, de acordo com a matéria publicada pelo site do Estadão. A reportagem diz que na tarde dessa quarta-feira 22, o Estadão revelou que o presidente Jair Bolsonaro consultou o Amazonas sobre a possibilidade da intervenção. Porém, o governador Wilson Lima, filiado ao PSC, disse que a situação está sob controle. O que fez o Palácio do Planalto descartar intervir no Estado. Não vai ter mais ajuda. E como é que o governador vai se virar com esses problemas todos aí? Na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Wilker Barreto, do Podemos, foi mais duro em sua análise, muito duro. Ele disse, para ele, para o parlamentar, o Wilson Lima, teme, na verdade, o eventual interventor tem acesso aos contratos e pagamentos. Ao que o deputado estadual, o Wilker Barreto, já começou a pensar e tem razão. Tem razão. E é por isso que agora nós vamos conversar com o deputado estadual, o Wilker Barreto, que está ao telefone aqui da Rádio Diário. Deputado Wilker Barreto, bom dia. Bom dia, Patrick. Bom dia a todos os amigos. Obrigado pela oportunidade para dar uma conversa muito franca. Pois é, deputado. Quando a gente recebe ajuda, a gente está precisando de ajuda, a gente agradece a ajuda e diz, por favor, vem ajudar o povo, vem ajudar as pessoas que aqui o número de mortes aumenta, o número de infectados mais ainda. E o governador disse, não, dizendo que está tudo sob controle. O senhor está vendo algo mais do que ele não querer a presença das forças federais aqui no Estado para comandar a saúde, para organizar o que está todo desorganizado, deputado? É, Patrick, eu e o Amazonas recebemos a notícia com temor, indignação, porque é o primeiro afogado que nega ajuda, que recebeu ajuda. Só que eu quero falar para o governador que o orgulho dele, que na minha opinião é medo, está colocando em risco, não a vida dele, Patrick, mas a vida dos mais humildes. Porque o governo federal, que detém os recursos, os poucos equipamentos expiradores, os materiais de EPIs, e quando um governo estadual, que toda o Amazonas sabe, Patrick, que está em colapso da saúde, nega o apoio, eu tenho a seguinte conclusão. O governador Wilson Lima está com medo, é que o interventor federal, ao sentar a Suzana, pegue a maracotaia que está lá dentro. E se chegar um interventor federal, sentar naquela cadeira da Suzana, vai prender muita gente, Patrick. Esse é o real motivo de o governador não aceitar, no momento de pandemia, a ajuda do maior ente, que é o governo federal, pondo, nesse exato momento, o povo do Amazonas em um risco mais grave do que já se encontra. Deputado, eu nunca vi na história, assim, recente, um governo com problemas, e a população é testemunha desse problema, recusar uma ajuda federal. Eu nunca vi. Seja na saúde, na segurança, recentemente o Rio de Janeiro teve isso, teve uma intervenção federal na segurança pública, outros estados a mesma situação também, e é a primeira vez que eu vi isso, o governador recusando a ajuda do presidente Bolsonaro. Perfeito. Mas não esqueçamos como que o Wilson tem medo de ajuda federal. Não esqueçamos que ele recusou a Força Nacional aqui no Amazonas. Não é a primeira vez que o Wilson Lima expõe medo de qualquer força federal no Amazonas. Os números não chegam na Assembleia Legislativa. Os números que o TCE pede, os números da saúde, dos contratos que o TCE pede, não chegam ao TCE. Pois é, é uma desinformação. No momento que os gastos estão correndo com dispensa de licitação, dentro do estado de calamidade pública, neste momento, o governador Wilson Lima, já que o governo federal, a pedido da Assembleia que representa o povo, ofereceu a mão, você deveria, governador, ter dividido a responsabilidade para, com o governo federal, de salvar o nosso povo. Patrick, ontem, teve uma audiência na Câmara Federal, e sabe o que mais me estareceu? Quando o deputado do Rio de Janeiro perguntou da secretária de Estado da Saúde do Amazonas quantos leitos tinha o interior, ela não soube responder. Aí eu fiquei preocupado. De uma secretária de Estado, que já está aqui há 15 dias, não sabe, na ponta da língua, quantos leitos tem o interior, imagina como é que está o planejamento. Deputado, tem uma situação que também é muito bem a propósito. O número dois agora, da saúde, do Ministério da Saúde, o cara que vai ser o executivo disso, é o general que saiu daqui do Amazonas, o general Pazuello, foi convidado para ser uma espécie de braço direito. Ele sabe como é que está a saúde e outros problemas aqui também. O Wilson perdeu uma oportunidade de ter uma mão forte, amiga ali para ajudar, o que ele disse? Recusou. Isso é grave, porque nós estamos hoje vendo cotidianamente nossos irmãos pedindo socorro na porta dos hospitais, rodando dentro de ambulâncias do SAMU, e não tem vaga. Eu vejo como criminoso a recusa do governador e não receber ajuda do governo federal. Para mim, Patrick, isso é medo que o governo federal, ao sentar na cadeira, pegue os indícios graves de corrupção que tem esse governo. Tem uma informação que está publicada hoje, deputado Wilker Barreto, e ouvintes, você telespectador também da Record News Manaus e seguidor do d24am.com. A Polícia Federal, a gente vai ver agora, está na página 23 do Jornal Diário do Amazonas, que já está nas bancas, a Polícia Federal faz a primeira operação contra os desvios de verbas na pandemia. Começou lá pelo Nordeste, está na página 23. Operação a pura indícios de irregularidades na compra de livros pela Prefeitura de Aroeiras, interior da Paraíba, com verba do Fundo Nacional de Saúde. Está aí, é a Polícia Federal, deputado, fazendo a primeira operação contra desvios de verbas na pandemia. Começou pelo Nordeste. Eu não sou mandirá, não. Mas a primeira operação aqui vai ser nesses respiradores. Pode escrever. Se investigar, vai perceber que tem subfaturamento. Mas, Patrick, eu perguntei na quarta-feira do secretário da capital se tinha EPI para os médicos. Sabe qual foi a resposta? Não, deputado. o médico pode limpar a máscara por dez dias. A mesma máscara. Essa é a proteção que dá hoje o governo do Amazonas para os nossos profissionais. O que tem da OEA com capacidade de produzir dois mil kits todo dia e o governo não inicia a produção. nós também entramos em contato com o deputado estadual Serafim Correia para ele nos ajudar a também compreender isso daí e falar sobre essa operação da Polícia Federal que está acontecendo lá no Nordeste já começando pelo Nordeste sobre desvios de verbas públicas em relação a esse período da pandemia mas até o momento o deputado Serafim não atendeu, né? Não atendeu. A gente vai tentar continuar a falar com ele. Deputado Wilker Barreto muito obrigado pela participação do senhor ontem eu soube que a Assembleia Legislativa parlamentares lá alguns, né? Que todos não são alguns criticaram bastante o senhor foi um deles que criticou essa atitude do governador Wilson Lima de negar a ajuda do governo federal aqui na saúde muito obrigado e tenha um bom dia deputado pois não Obrigado Patrick e espero que o governo repense e aceite a ajuda e tenha a humildade de pedir ajuda porque não tem condições de lidar sozinho com a pandemia Obrigado tenha um bom dia deputado Wilker Barreto todas as 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 a as as Obrigado.